A cidade de Alto Garças recebe para brilhantar o nosso carnaval a banda Os Cara e Ela. Eu vou começar a bater um papo com eles aqui agora, para falar um pouco sobre a banda, mas antes, desejar boas-vindas para vocês aqui no nosso município. Cara, obrigado, a gente está feliz demais de estar aqui com vocês em Alto Garças, de vir com você, fazendo essa cobertura toda desse carnaval que será um sucesso. Mas a gente está feliz em ter sido recebido tão carinhosamente, tão afetivamente. E o que a gente pode prometer, cara, é retribuir isso com um puta mega show para vocês. Fala, Otávio. Beleza, gente? Prazer imenso, tá bom? Obrigado pelo carinho de vocês também. Bom, olha só, agora eu quero saber um pouco da história da banda Os Cara e Ela. Você conte um pouco para a gente, para todos que vamos assistir aqui no extremo sul do estado. Nós começamos no final de 2004, né? Então nós estamos no 19º ano da banda. Começamos com uma formação simples de quatro integrantes apenas. E hoje estamos aqui, ó, somos 14 mega artistas num palco. A gente pode esperar um show zaço e uma energia daquelas aqui hoje. Com certeza, Alto Garças merece. Bando Os Cariella para vocês. Foi beijando minha boca, com a mão na minha nuca, essa bebê... Como é que é? Vai! Vem deslizando, que eu tô gostando. Ela merece, não para não. E vem sentando gostosinho pro pai. E vem, joga! E aí E aí